Oi, eu sou a Ana Luísa, sou gerente de relacionamento aqui na Qualinute, e hoje a nossa websérie vai falar sobre Alimento saudável é seguro? E alimento seguro é saudável? A resposta para essa pergunta, na verdade, é não necessariamente. Quando a gente está falando de uma alimentação saudável, a gente fala de uma alimentação equilibrada e variada que proporciona para o organismo tudo aquilo que ele precisa para se manter saudável. Então a gente está falando das quatro leis da alimentação, que é a qualidade, a quantidade, a harmonia e a adequação dos nutrientes. É importante a gente consumir uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, em todos os alimentos que são naturais e vindos da natureza e evitar o consumo dos alimentos industrializados, que contém muito sal, açúcar, gordura e conservante. Para a gente assegurar que é um alimento inseguro, a gente tem que entender qual é a cadeia produtiva dele. Então avaliar todas as etapas de produção, desde o recebimento da matéria-prima, se a gente está falando de um produto manipulado ou de alguma forma industrializado. Então avaliar o recebimento, o armazenamento, todo o seu fluxo produtivo, como é a manipulação desse alimento, como ele vai ser embalado, conservado e transportado até chegar na casa ou na boca desse consumidor. Em contrapartida, para um alimento seguro ser saudável, a gente precisa avaliar quais são os ingredientes dele, qual que é a composição. Se ele tem corante, aditivos, estabilizantes, enfim. Um alimento seguro, quando a gente está falando numa grande indústria, por exemplo, a tendência é que esse alimento seja seguro, porque grandes indústrias tendem a ter os seus processos produtivos muito bem assegurados, assessorados e com controle de qualidade rigoroso. Mas o fato dele ser seguro não significa que ele não vai ter conservantes e que ele não vai ter corantes e por isso ele pode não ser considerado um alimento saudável. Bolachas industrializadas, sucos em pós, comidas instantâneas, são alimentos seguros, mas não são saudáveis. É importante ressaltar que qualidade sanitária não significa qualidade nutricional e que produtos ultraprocessados são ricos em açúcar, gordura e sódio, o que vai gerar uma alimentação não saudável, mesmo sendo um alimento. É importante que a gente tente se alimentar com alimentos seguros e com alimentos saudáveis. E por isso é importante a gente dar preferência para empresas que são idôneas, que tenham história no mercado, que tenham reconhecimento e principalmente que sejam transparentes com o seu consumidor, que no seu rótulo coloquem realmente o que a gente está consumindo se a gente comprar aquele produto. Equilíbrio e moderação é tudo na nossa alimentação. Então, comer um alimento ultraprocessado não significa que você não vai ser saudável, mas é importante a gente controlar a quantidade desse alimento. Às vezes, ele é necessário, principalmente considerando o nosso estilo de vida atualmente. E de uma coisa, a gente tem certeza, ninguém come sabendo que vai passar mal. Então, é realmente importante a gente fazer as escolhas corretas. Bom, espero que tenham gostado, que tenham esclarecido as dúvidas, mas se ainda assim você tiver com alguma questão, fala com a gente. Tchau e até a próxima!